Muito bem, análise do texto Devaneio e Embriaguez de uma rapariga. As personagens são poucas, nós temos a própria mulher, que é referida no texto como rapariga, já vamos ver o sentido dessa expressão, marido dela, e o comerciante com o qual os dois vão ter um jantar, tá certo? Bom, o texto vai nos trazer essa percepção de tempo psicológico, não é? A mulher está deitada na cama, pensando nas coisas que já fez, naquilo que deveria fazer, inclusive parece estar mesmo ainda sob o efeito da bebida, o que acaba fazendo com que esse devaneio aqui seja um pouco mais livre. O que é devanear? Devaneio é delírio, é esse fluxo livre de ideias, de pensamentos, o que, aliás, é bastante característico dos textos da Clarice, personagens que ficam devaneando. com o livre fluxo de pensamento aparecendo aqui para nós, como se a gente estivesse entrando na mente da personagem e lendo tudo o que se passa nela. Então, a gente tem uma narrativa em terceira, mas que acaba proporcionando esse mergulho no inconsciente da personagem, certo? Esse fluxo de pensamento da personagem vai sendo evidenciado para nós, a técnica do fluxo de consciência. Então, a gente vai percebendo que, enquanto ela reflete sobre as responsabilidades como dona de casa, e ela se coloca quase que orgulhosa disso, de ser uma dona de casa exemplar, de manter tudo sempre no seu devido lugar, a casa limpa, os filhos bem cuidados, ao mesmo tempo dá para perceber que existe um tédio dessa rotina. Então, o que acontece? Ela começa a se lembrar do jantar que tiveram com o marido e um rico negociante. Uma ocasião, então, esse rico negociante deve ser, presume-se, patrão do marido dela, porque é referido também como protetor do marido dela. Então, quer dizer, é um homem que está numa posição hierárquica superior, tá certo? Esse rico comerciante que oferece um jantar ao casal, tá certo? Então, vejam que a rapariga aqui, a nossa protagonista, ela vai com o seu melhor vestido e tal, né? E ela começa a tomar um trago, ela vai ficando cada vez mais embriagada, mas se sentindo segura de que tem o seu homem ali ao seu lado, então ela se dá o direito de tomar uma bebedeira. E ela vai se sentindo interessante enquanto fala, prestando atenção nas coisas que ela mesma estava dizendo, rindo, né? E ela começa a ficar meio que se achando enquanto ela vai bebendo e dizendo coisas. É possível que ela esteja experimentando aqui também uma vaidade de sentir-se mulher, de estar em público e não mais entre as quatro paredes do lar. Não é mais uma dona de casa, mas é uma mulher interessante, que diz coisas interessantes, se veste com elegância, pelo menos assim ela considera que esteja bem vestida. De repente, ela se lembra também de haver uma outra mulher que usava um chapéu, e aí ela passa a invejar essa mulher que tinha o chapéu, mas ao mesmo tempo tinha os peitos chatos. Então, ela começa a valorizar o quê? O próprio corpo, as suas próprias formas. Ou seja, ela se sente interessante e sensual, tá certo? E, num determinado momento, ela sente o pé do comerciante roçando sobre a perna dela debaixo da mesa. E esse momento é um momento, então, em que se estabelece até uma certa dúvida. Será que o cara realmente fez isso de maneira proposital? Ao que tudo indica, sim. Então, isso desperta nela esse sentimento de feminilidade, de ser interessante. Então, nós temos um contraste entre a rotina, certo? A rotina monótona de dona de casa, mãe de família, e essa condição da mulher interessante, sensual, desejada, tá certo? Então, a linguagem aqui do texto é algo que a gente tem que chamar bastante a atenção, né? Quer dizer, a protagonista é uma rapariga? Ora, essa é uma expressão que, em português, significa jovem mulher. Qualquer jovem mulher pode ser chamada de rapariga, né? Mas tem mais, né? A gente vai perceber termos como miúdos, para se referir aos filhos, né? Os miúdos, as crianças, né? O fato do marido, ela até, intimamente, ela ri do terno do marido. Ela acha o marido ridículo usando aquele fato, ou seja, aquele terno, tá? Mas, enfim, a própria expressão rapariga, então, também, tudo isso constitui aqui uma, vamos dizer assim, uma emulação de uma linguagem lusitana mesmo. A Clarice Lispector consegue ser muito convincente na construção do imaginário dessa rapariga, dessa personagem portuguesa, construindo uma linguagem exatamente adequada a essa condição. Atente para a ambiguidade aqui do termo, então, o termo rapariga, isso é importante que a gente converse sobre, né? Esse termo significa, em Portugal, qualquer jovem mulher, mas aqui no Brasil a gente sabe que ele tem uma conotação pejorativa. Ah, né? É uma rapariga. Rapariga significaria uma mulher vulgar. Muitas vezes até é um termo usado para uma mulher fácil ou para uma prostituta, tá certo? Rapariga é um termo, então, que ganha uma conotação pejorativa no Brasil. E aí, o que significa rapariga agora, né? Quer dizer, a personagem, ela é apresentada no texto como uma rapariga, certo? Mas ela é portuguesa, então ela, a princípio, é apenas uma mulher qualquer. Mas, de repente, a gente percebe todo esse desejo, toda essa sensualidade, né? Aquilo que, na sociedade patriarcal, é bastante tolhido, né? A sensualidade da mulher, ela é, muitas vezes, absolutamente reprimida, não é? Então, aqui, ela se dá o direito de devanear, né? E, olha só, ela fica olhando para a lua, então, e tem esse contraste entre a aventura, entre aspas, daquele jantar, daquele homem interessante, e, ao mesmo tempo, aqui, o dia seguinte que se desdobra aqui, né? Essa noite, e a promessa de um dia seguinte, em que ela vai ter que limpar a casa, vai ter que cuidar dos filhos. Os filhos que tinham dado uma folga, entre aspas, que estavam na casa de Mati, iriam voltar para casa. Então, ela teria de voltar, né? A sua rotina. A gente já viu isso, né? No conto Amor, que a gente tem, normalmente, uma espécie de círculo, né? Que se fecha com o retorno à rotina. E é o que vai acontecer no dia seguinte, né? Então, olha só, inclinou-se um pouquinho, desinteressada, resignada, a lua. Que bem que se via a lua alta e amarela, a deslizar pelo céu, a coitadita. Esses sufixos diminutivos aqui são bem característicos do português lusitano também, né? Poquito, né? Coitadita, a deslizar, a deslizar, alta, alta, a lua. Então, a grosseria explodiu-lhe em súbito amor. Cadela, disse a rir. Ou seja, ela ri de si mesma e se autodenomina cadela. Ou seja, ela pensa em si mesma como uma rapariga, não no sentido português de Portugal, mas no sentido brasileiro mesmo, né? Cadela, ou seja, sua rapariga. Bom, então, é isso. A mulher aqui tem essa epifania sobre a sua própria sensualidade, sobre os seus próprios desejos. Deixa isso aflorar, apesar de a vida rotineira sufocar isso o tempo inteiro. Ela tem um momento aqui de, quem sabe, descobrir-se uma mulher sensual. Tá certo? Bom, então, devaneio o embriaguez de uma rapariga.